Bom dia, pessoal! Chuva e frio! O que é? Neve! Esse aí? Acordando cedo? Cedo não, né? Tá meio escuro, mas às sete horas da manhã, tô achando o pneu aqui, ó. Comprei a estrada. Deu previsão de neve lá pra região que a gente morava, na região da Serra Línea. Na Urubici, tá dizendo que tá dando mais neve em Urupema. Ainda agora de manhã começa a neve, então a gente vai lá. Eles pegam a neve, fazer um acampamento no frio. Independente se tiver neve ou não, a gente já vai testar bem a barraca. Pra dar um friozinho lá, tá aí com média aí, menos sete, menos cinco. A gente quer testar já a barraca pro inverno, ó, pra começar as nossas viagens aí pra fora, né? Vamos fazer um teste de barraca, ver se pegamos a neve, ver se fizemos uma trilha da neve. Aí você acompanha então aí que a gente vai em busca da neve nesse vídeo aí. É, pessoal, estamos chegando. Já estamos aqui na Serra, né? Mas no ponto que tá nevando ali é a Urupema. Tudo a gente viu, São Joaquim já tá nevando também. A gente já viu o registro. Paramos aqui, os povos pegam um pão de queijo. Agora vamos direto pra lá. Vamos ver se consigo pegar alguma coisinha aí, né? E aí pessoal, tem uma chuvinha congelada aqui, ó, caindo. Não dá pra ver muito bem no vídeo, né? Vou colocar mais aqui, vamos ver se consigo. Tá frio, rapaz. Tá frio, tá frio. Tá marcando aqui um grau, mais. Tá menos, rapaz. Tá friozinho aqui, tá friozinho, tá friozinho. Tá tudo congelado. Tem bastante vento que tá em cima do morrinho aqui. Tá marcando um grau. Chuva tem uma paradinha agora, tá fazendo uma chuva boa. Vamos ver aí como é que tá. O congelado aí. Enquanto só chuva congelada, a única coisa que a gente pegou, né? Venda, nada. A gente tava subindo aqui, deu uma chuvinha congelada, batendo para-brisa assim. Vai ficar de boa. Olha, parou a chuva, agora vamos ver. Vou esperar, vamos passar um tempo aqui pra ver que coisa a gente mostra pra vocês aí. É tipo uma neve, né? A chuva já desce congelada já. Então, a gente vai almoçar aqui agora. Tem não, bora. Vamos passar aqui agora falando no restaurante. A galera aqui no dia de semana. Vamos ali, vamos ali. Uma hora tá pegando aí, pessoal. Tá feio? Bastante chuva congelada aqui, ó. Parece pouco, né? tá feio que tá vendo burilha? Que tá vendo burilha. Tô começando a esfriar aqui, né? Rapaz, tá um vento lá fora, então ok, carro ligado, se esquenta um pouco, pensa num frio, um vento, tá uma naiva fraquinha, tá bem fraquinha, tá dando aqui, ó, tem hora que dá um, bastante, tem hora que vem pouco, vamos ver se a gente arrumou depois um lugar pra gente dormir hoje, né? Vamos ficar a noite no friozinho, vamos testar bem essa barraca, testar bem, se ela aguenta bastante o frio mesmo, e vamos dar mais um tempo aqui, todo mundo aqui passando frio, hein? Que sabe? Que sabe? Que sabe? Que sabe? Que sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaz, tá frio, velho, tá frio. A gente saiu ali do morro agora, o carro tá congelado ainda, tem gelo aqui, ó. Tá cheio de gelo. E como é que tá aqui a porta? Passei uma água aqui agora? Tudo congelado aí, ó. Tanto em madeira, de boa, areia... A gente veio abastecer. O tempo meio que abriu aqui, a gente ia dormir até ali em cima, né? Mas abriu, a gente já veio na previsão que também que não vai nevar. A gente ainda já pra, até pra bom o Jardim da Serra, que fica a 100km aqui, a gente tá aqui em painel, lá de painel Santa Catarina. E a gente vai acampar lá no mirante da Serra Duas do Rastro, pra ver amanhã o sol nascer legal. Então vamos com a gente lá. Vamos ver como é que vai ser. Pega aqui um vinho, alguma coisa pra tomar a noite ali. Vai ser uma noite boa agora. Tá marcando dois graus agora, tá? Agora. Dois graus agora. E a noite ali que já foi a previsão é menos quatro. Então vamos ver se a prova, a mesma barraca. É, pessoal. Você quer essa barraca aqui, ó. Ajeitou ela aqui. Tá menos um agora aqui em Bom Jardim. Isso aqui é mais oito horas da noite. A gente já arrumou tudo aqui. A gente dorme enormemente com a cabeça virada pra cá. Pessoal às vezes acha que não tem espaço. Vou mostrar como é que tá dentro aqui. A primeira vez a gente vai jantar. Jantar com nossos amigos. A gente vai mostrar pra vocês ali. Falei que tem uma gente especial hoje. Olha só coisa linda aqui. Macarrão, queijo, vinho e os nossos amigos aqui. Pra quem não conhece do canal aqui no YouTube. A gente não apresentou ainda. O Rodrigo e a Lu do Paz, Amor e Viagem. Eles viajam nesse gigante motorhome aqui. Olha aqui. Gigante. Maravilhoso, luxuoso. Um pouco confortável, hein? É top. Porque comparado com a nossa casa ali, é gigante, né? Olha só a cozinha, é banheiro, hein? É aventura aqui, velho. É aventura. Já fizeram uma janta pra nós aqui. É a segunda, né? A segunda janta já. Porque no YouTube a gente não tinha feito vídeo ainda com eles, né? A gente não faz... Tinha feito só no Instagram. Já estiver lá em casa também. A gente já fez aventura junto já. E aí a gente combinou. Estava aqui na serra também. E aí vamos ver a neve. Aí deu que deu. A gente se encontrou aqui. Estamos aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro. Uma gente especial. Tomando um vinho. Nossa barraquinha tá aqui do lado. Amanhã a gente vai ver o sol nascer. Passa frio essa noite. Vamos passar frio. Vamos passar frio com o amigo. Menos dois. Mas tá legal. Portanto é que tá com os amigos aqui. Estamos curtindo. Contando história, né? Isso aí. E comendo bem. E comendo bem. E comendo bem. E o café da manhã aqui vai ser aqui também, né? O café da manhã. 6 e meia da manhã. Eu tô acordado. 6 e meia da manhã. Nossa, esse horário. O Bruno se deixar fica até aí com você esquentar a barra. Pode usar a cozinha que a gente vai dormir. Bom dia, pessoal. Pensa no frio que tá ali fora, tá? Tá marcando aqui menos cinco. Só que tá um vento de 1,60 por hora, cara. Tá muito forte o vento. Tá muito frio. Eu fui pegar água pra beber aqui agora. Olha a pedra, só. Congelada a água, cara. Eu fui lavar o rosto agora no banheiro ali. O que é que diz lavar o rosto? Torneira tava uma pedra. Só tinha uma pedra de gelo assim descendo. Sem água. O carro não pega. Tá tudo congelado. O óleo diesel congelou. Então, ela congelou tudo aqui. Óleo do motor, água. Tudo motor ali. Cara, ele não tem o que fazer. Tem que dar um tempo agora, né? É... A previsão ali de meio dia tá zero graus ainda. Mesmo com o sol que tá aqui hoje. Vamos ver o que vai dar. Tá. Na sombra. Na sombra com o vento. Ainda ela botando um lugar que tá na sombra com o vento, cara. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar até mais tarde aí. E a gente tem umas ideias de coisa pra fazer, né? Esquentar um pouco o ar. De repente botar um fogareiro embaixo do motor ali pra dar uma esquentada no óleo. Tem um monte de coisa. Mas com esse vento agora não dá pra fazer nada. Então a gente vai tomar café nos nossos amigos aqui de lado aqui. Motorhome deles ali. E vão deixar o carro aqui. Vou mostrar pra vocês o vento ali na rua. Pera aí. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, galera. Só pra vocês terem uma noção do frio que tá. O Ru tá andando até com dificuldade com esse vento. E ele foi ajudar ali o Thiago a empurrar o carro. Porque o carro simplesmente não tava pegando, né, Bru? Não. Nada. Não, não, não. Pensei. Pensei. Empurra. Ah, não tinha, não, como é que fala? É, congelou, óleo, congelou, ar, congelou tudo, congelou também. Não pegava nada, não pegou nada. E agora, amor? Tô cansado. Mas aí colocou o carro... E já fazemos uma chupeta lá. Ah. Vamos dar uma carga na bateria. Não, não. Nada. E aí, o que tá acontecendo? Tudo congelado. O carro não pega. Congelou. O carro não pega. É, o que tá acontecendo? Certo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau. E aí, galera, tô memorando cedo demais. Encontrando o vídeo aí, vocês viram aí que congelou o motor, né? No vídeo eu tava falando que congelou o motor e congelou mesmo, tá? A gente tinha ido pra serra ali pra ver a neve, né? Ver se conseguir pegar neve. Ah, mas no fim congelou o motor. A gente pegou a sensação de menos 15 ali. Eu tava sem de tipo de radiador. Tava sem porque Moreno do BC ali, um ano, peguei menos 5, menos 7. Todo dia dava zero. Todo dia o carro pegava tranquilo, mas eu nunca tinha pegado tão frio, assim, a menos 15, né? Eu sei que o pessoal lá fora, Argentina e Chile, o carro a diesel, mesmo tendo o anticongelante, eles deixam o carro ligado a noite toda. Pra não acontecer de um motor congelar e também pegar mais fácil de manhã. E também o motor já tá quente, né? Porque o motor da diesel, o diesel começa a congelar com 0 graus. Começa a congelar, né? Não congela o tanque todo. O pessoal costuma deixar o caminhão ligado, Chile e Argentina, a parte neve ali, frio. E também eu já sabia que essa temperatura baixa era bom deixar o carro ligado, né? Mas por menos 15, cara. E assim, ó, ficou direto, tá? Acabou congelando o motor. Tem algo que chamar o guincho. Porque como congelou, saiu todos os selos do bloco, junta do cabeçote, estufou, né? Quando bota uma garrafinha de água no freezer ali, pode ver que ela estufa, né? Quando congela. Então congelou tudo ali, acabou estufando e foi selo, junta de cabeçote, foi tudo custou. Acontece, ainda bem que aconteceu aqui. Eu nem reclamo muito, porque como a gente tem data já pra nossa volta ao mundo, que logo eu vou dar aqui pra vocês a data, né? A gente vai pegar temperaturas bem baixas aí e a gente já, pelo menos já viu que como é que funciona o negócio, né? Com temperatura tão fria. Então, a gente acabou chamando o guincho, tivemos que dormir no posto de combustível, que já era tarde, quando o guincho chegou também tarde. Acabou que eu levei pra retífica, tiramos o cabeçote, tivemos que botar o motor fora pra tirar todos os selos do bloco ali, trocar todas as juntas, porque estufou, o cara rachou bomba d'água, rachou trocador de calor, rachou tudo, cara. Tive que fazer tudo aquilo ali, botar o motor de volta. Isso, eu peguei o carro ontem ou ontem, já estamos aqui já, ó. Tem um passeio aqui no final de semana, que aí o próximo vídeo já vai ser aqui. Que sem gesto, vamos testar a bruta aqui na Rota das Cachoeiras. Mas é, vai tranquilo, né? Agora tá, tá que tá. E é isso aí, pessoal. Então, porra, né? O frio aí, quem que imaginou aqui é congelar o motor, cara? Porra, menos 15, né? Mas acontece. Isso aí é bom pra gente aprender. Mais um ensinamento aí, da estrada aí pra gente. Fechou? Agora vamos esperar pessoal. Tá pessoal chegando aqui. E no próximo vídeo a gente mostra o passeio desse aqui. Valeu! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto